5 motivos que explicam por que os glúteos dos seus alunos ou das suas alunas não crescem Meu nome é Luiz Polito, eu sou presidente do Núcleo de Excelência em Fisiologia do Exercício e Treinamento E eu estou aqui hoje para discutir por que o bumbum dele ou dela não cresce Olha só galera, estava aqui, recebo aqui dos colaboradores, dos alunos, várias reportagens para a gente poder analisar E dessa vez eu recebi essa do Treino Mestre Musculação e Fitness Que fala bumbum, 5 motivos que explicam por que os seus glúteos não crescem E aí a gente vai ver se realmente os motivos que estão aqui são os motivos reais que podem impedir o bumbum de crescer Vamos lá, primeiro, seus exercícios são pouco intensos Sabe aquele exercício de extensão de quadril em 3 apoios? Provavelmente o exercício mais famoso para glúteos Ele não é nem de perto o exercício mais intenso para glúteos E não é que eles tem razão? Então, realmente o exercício de 3 apoios, que a galera chama de 4 apoios Mas se for 4 apoios você precisa estar levitando O exercício de 3 apoios, ele realmente não é o exercício mais intenso A mecânica de movimento nem favorece que ele tenha ali uma excelente ativação de glúteos Entretanto, ele pode ser um excelente exercício E o próprio Brad Contreiras coloca isso no Glut Lab, que é uma grande referência aí de um livro Uma grande referência na área de treinamento para glúteos Ele pode ser um excelente exercício para você ensinar a sua aluna na questão do body muscle connection Sabe aquela questão de você isolar o movimento, sentir o movimento? Ele pode ser, pedagogicamente falando, um excelente exercício Para ser colocado no início de um programa de treinamento Beleza? Então, toma bastante cuidado com generalizações do termo Olha, não é um bom exercício, é um bom exercício Não é bom, é bom para quem, quando, como Eu já vi muita gente falando mal do glúteo dos 3 apoios Mas eu, quando atuava como personal, usava bastante em início do programa de treinamento Até para gerar uma questão de consciência corporal Da pessoa sentir o glúteo ativando E essas coisas mais genéricas Nunca pensando em intensidade, porque de fato não é a melhor intensidade Primeiro, check, confere Vamos ver o segundo? Sua flexibilidade é ruim porque você não está alongando os seus glúteos Olha, é bem verdade Que se você tiver encurtamento da cadeia posterior Dos isquios tibiais, da panturrilha e também dos paravertebrais Você pode ter um movimento um pouco mais curto Das questões aí Você pode ter movimentos mais encurtados E movimentos mais encurtados Eles podem de fato induzir uma adaptação menor Então sim, faz sentido Tanto é verdade que Por isso que é importante periodização do treino Aliás, se você curte periodização Dá uma olhada aqui abaixo na descrição do vídeo Que tem um link para a maior certificação em periodização do treinamento do Brasil Mas por quê? Porque a periodização permite que a gente coloque as capacidades físicas adequadas Indicadas ao longo de um programa de treino Ou seja, eu preparo o meu aluno para que ele seja submetido a modelos de treinamento posteriores Ou seja, se eu tenho lá um aluno que seja encurtado Não tenha flexibilidade ou queira treinar glúteo Primeiro eu vou desenvolver uma capacidade física Para depois desenvolver outra O que na periodização a gente chama até de hierarquia das capacidades físicas Terceiro, você não vai até a falha Pronto, já começou a pisar no tomate Procure dar o máximo de intensidade em todos os exercícios citados Usando o máximo de amplitude e indo até a falha Não há necessidade de ir até a falha E também não há necessidade de usar a máxima amplitude Mesmo porque nós temos métodos de treinamento Que inclusive devem ser periodizados Métodos de treinamento que muitas vezes trabalham com amplitudes mais reduzidas Por exemplo, o método de repetições parciais E é um método excelente É um método que tem uma grande validade Tanto científica como prática Mas claro, ele não vai ser executado todos os dias Todas as sessões de treino Professor, quando que ele deve ser executado? Quando, por exemplo, no momento da sua periodização do treinamento Aquele método se encaixar melhor E isso vai depender de uma série de outras discussões Que a gente vai acabar fazendo Beleza? Sua dieta é incompatível com a hipertrofia? Isso daqui faz sentido Mas vamos ver o que está escrito aqui Vejo muitas mulheres fazendo exercícios Visando a hipertrofia Mas não se alimentando para manter o anabolismo É verdade Mesmo porque Normalmente As pessoas querem ganhar massa muscular E perder massa gorda ao mesmo tempo E é um processo possível Porém muito complicado Porque para ganhar massa muscular Eu preciso comer mais Para perder massa gorda Eu preciso comer menos Então são processos concomitantes E mais uma vez Qual que é a solução? Periodizar cada objetivo Próximo Pouco descanso Muito legal Creio que esse é um dos exercícios mais comuns Os exercícios que mais ativam a musculatura dos glúteos São basicamente os mesmos que usamos em nosso treino de perna Faz sentido Por isso muitas pessoas têm uma visão Que a meu ver está errada Pois treino glúteos, risco tibiais e quadríceps em separado Não está errado Depende do objetivo Não tem nada de errado com isso Tendo em vista que três treinos assim você terá pouco tempo de descanso Os glúteos não irão crescer Pois não ocorre supercompensação Mas faz sentido isso que ele disse aqui Então A rotina de divisão Quando ela é considerada uma rotina split Eu posso isolar a musculatura do glúteo? Posso Mas mais uma vez Quando? Quando a minha periodização exigir A gente tem um curso Vou pedir para colocar a descrição aqui também Que vai junto com o curso de musculação Que é um curso só de glúteo E a gente coloca lá alguns momentos da periodização específicos Em uma rotina de divisão split Específica para glúteo Mas não é toda a periodização É uma parte só do macro ciclo Se você tiver interesse Dá uma clicada aqui E conhece um pouco mais do curso Beleza? Eu espero que você tenha gostado deste vídeo E se gostou Não se esqueça de se inscrever no canal Ativar as notificações Por quê? Porque quanto mais gente se inscrever no canal E ativar as notificações E mais conteúdo a gente pode produzir Galera, me ajuda a te ajudar Beleza? Um grande abraço Fica com Deus E até a próxima Se Deus quiser